Eu acho que é muito bacana o trabalho que o nosso comitê de governança desenvolve aqui na CI, porque tem uma oportunidade de troca entre todos os participantes, a gente tem oportunidade de ouvir pessoas com experiência já na implementação de governança em outras empresas, alguns profissionais na área de governança, então tem uma foca muito bacana. A gente foi criando um ambiente aqui do grupo, pode ajudar a complementar depois, que enriquece as nossas discussões e dá segurança para todos nessa caminhada, porque afinal de contas, a implementação de um projeto de governança numa empresa é uma caminhada. Ela tem o começo, mas ela segue, cada empresa no seu tempo, fazendo o que é possível. É, e a gente está indo já para o quarto ano de comitê, né, e já podemos ouvir vários casos de vários mercados diferentes e isso que ela comentou da questão da segurança é a pessoa chegar aqui, não nos conhece e ver que todo mundo tem os mesmos pensamentos, os mesmos problemas, os mesmos desafios no caso dela. A palavra mais adequada, né, e todo mundo se sente seguro de chegar aqui e compartilhar isso com a gente, que nem a gente pode fazer hoje compartilhando sobre as nossas empresas, né. Eu falei sobre o Cofrai, que é a empresa da minha família, a gente cometeu 30 anos esse ano e a gente está bem no início do processo de governança, em estruturando uma série de família e tudo, mas já temos um norte, já temos objetivos traçados para saber onde a gente quer chegar dentro de poucos anos, assim, é uma questão bem a curto prazo mesmo. Poder mostrar para o comitê, as pessoas que eu estou acompanhando já há esses três anos, como a nossa empresa está estruturada e se preparando para a governança, então foi bem importante. Eu apresentei o case da FSC, que está completando 50 anos no ano que vem, nós já estamos um pouco mais adiantados aí nessa caminhada da governança, que nós começamos a implementar em meados de 2012 e 2013, então a gente acaba com um conceito de administração, os processos são um pouco mais evoluídos, mas como eu disse antes, é uma caminhada, não tem fim. Cada vez a gente vai aperfeiçoando e outros momentos vão surgindo, então é um aprendizado constante. A gente vai aperfeiçoando e outros momentos vão surgindo,